Vingança. A vingança é um impulso humano que surge quando nos sentimos prejudicados, magoados ou injustiçados por alguém. É um desejo de causar dor, sofrimento ou punição àqueles que acreditamos terem nos feito mal. A vingança é alimentada por um sentimento de raiva, ressentimento e desejo de justiça pessoal. No entanto, a vingança é uma emoção destrutiva que traz consequências negativas tanto para aqueles que a praticam quanto para aqueles que são alvo dela. Ao buscar vingança, entramos em um ciclo de violência e rancor, onde o ódio e a amargura se intensificam. A vingança não resolve os problemas subjacentes nem traz verdadeira paz ou satisfação. Pelo contrário, ela perpetua a dor e o conflito, prolongando o ciclo de violência e negatividade. Além disso, a vingança prejudica nossa própria saúde emocional. Ao concentrar nossa energia na busca por retaliação, nos afastamos da cura e da superação das experiências dolorosas. A vingança consome nosso tempo e nossa mente, impedindo-nos de seguir em frente e de encontrar a verdadeira felicidade. Ela mantém vivo o passado e nos impede de construir um futuro melhor. A vingança também afeta nossos relacionamentos interpessoais. Quando estamos obcecados pela vingança, é difícil construir e manter relacionamentos saudáveis e significativos. A amargura e o desejo de machucar os outros criam barreiras emocionais e corroem a confiança e a intimidade. A vingança nos transforma em pessoas ressentidas e cheias de rancor, afastando aqueles que nos amam e nos isolando emocionalmente. Além disso, a vingança pode ter consequências legais e morais. Ao buscar fazer justiça com as próprias mãos, corremos o risco de agir de forma ilegal ou injusta, prejudicando não apenas o outro, mas também a nós mesmos. A vingança não está alinhada com os princípios éticos e morais que regem a convivência humana, e agir movido por esse sentimento pode levar a arrependimentos e consequências indesejadas. Em contraste, a busca pela reconciliação, pelo perdão e pela resolução pacífica dos conflitos oferece uma alternativa mais saudável e construtiva. Ao perdoar, liberamos o fardo emocional que a vingança carrega e encontramos paz interior. O perdão não significa esquecer ou justificar as ações que nos prejudicaram, mas sim escolher liberar a negatividade e buscar uma abordagem mais compassiva e empática. A resolução pacífica dos conflitos permite que as partes envolvidas expressem suas preocupações, escutem e sejam ouvidas, e trabalhem juntas para encontrar soluções justas e equitativas. Através do diálogo aberto e respeitoso, é possível superar as diferenças e encontrar um terreno comum onde todos possam se sentir satisfeitos. Em suma, a vingança é uma emoção destrutiva que traz consequências negativas tanto para aqueles que a praticam quanto para aqueles que são alvo dela. Ela perpétua o ciclo de violência, prejudica nossa saúde emocional, afeta negativamente nossos relacionamentos e pode ter consequências legais e imorais. Por outro lado, a busca pela reconciliação, pelo perdão e pela resolução pacífica dos conflitos oferece uma alternativa mais saudável e construtiva. É importante lembrar que perdoar não significa esquecer ou aceitar injustiças. O perdão é um ato de libertação pessoal, de deixar para trás o peso do ressentimento e do desejo de vingança. Perdoar não é fácil, mas é um passo crucial para curar nossas feridas emocionais e encontrar paz interior. Isso não implica em desculpar o comportamento prejudicial, mas sim em nos libertar do poder negativo que a vingança tem sobre nós. Além disso, buscar a resolução pacífica dos conflitos nos permite encontrar soluções duradouras e construtivas. O diálogo aberto, a escuta ativa e a busca por um terreno comum são fundamentais para superar as diferenças e encontrar uma solução que beneficia a todos os envolvidos. Ao adotar uma abordagem compassiva e empática, somos capazes de construir relacionamentos mais saudáveis e de promover a harmonia e o entendimento mútuo. É importante lembrar que a vingança não traz verdadeira justiça. Ela apenas alimenta um ciclo de dor e sofrimento que não leva a uma resolução positiva dos conflitos. Ao optar pela humildade, pelo perdão e pela busca de soluções pacíficas, estamos construindo um caminho mais construtivo e saudável para nós mesmos e para a sociedade como um todo. Em resumo, a vingança é uma emoção destrutiva que traz consequências negativas para todos os envolvidos. Ela perpétua o ciclo de violência, prejudica nossa saúde emocional, afeta nossos relacionamentos e pode ter consequências legais e morais. Por outro lado, o perdão, a reconciliação e a resolução pacífica dos conflitos oferecem uma abordagem mais saudável e construtiva. Ao buscar a paz interior, o entendimento mútuo e a busca por soluções justas, estamos contribuindo para um mundo mais harmonioso e empático.